Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxendor Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e agora aqui é só botar para funcionar né? Eu estava pensando em uma maneira aqui de não arriscar esse meu airlock aqui, olha eu acho que é interessante talvez eu colocar uma porta aqui viu, apesar que se eu colocar a porta eu vou dificultar aqui minha porta, bom eu vou confiar nessa nafta que está aqui tá, vou ter que confiar nela, deixa eu ver, deixa eu ver como é que ficou o encanamento aqui, falta uma ponte ali tá beleza, opa tem coisa na impressora, vamos ver aqui, vai rolar um esplêndido? Faz tempo que não rola um esplêndido né? Seria interessante aí para luva comum, essa eu não tinha, pronto, acho que talvez apareça mais itens durante esse episódio aqui, eu vou fazer, eu tive uma ideia, uma maneira de eu evitar que isso aqui entupa de vapor, o vapor fique muito quente de uma vez, vamos trazer essa água para cá com um reservatório de líquido, deixa eu ver o tamanho disso aqui ó, Esse aqui está dando mais ou menos 810 blocos de tamanho tá, esse aqui ó, um pouco menos vai, 800 blocos vai, 800 blocos, se eu encher um reservatório de 5 toneladas vai dar 6 kg por bloco, vamos encher 2 então? Aí 12 kg já é interessante né, 12 kg já dá para brincar já, vou colocar aqui 2 reservatórios, um aqui e um aqui, aqui é nióbio, 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 vou botar em cima da termita que a transferência é mais rápida, aqui e aqui, e aí o cano que está trazendo essa água, no caso eu vou conectar ele por aqui tá, Isso aqui eu mantenho aqui né, eu só vou desabilitar ela manualmente, trazer esse cano para cá Certo? Aí vai encher isso aqui com 10 toneladas de água, aí eu só desconstruo ele depois e aí, aí vai trocar a temperatura com o chão, né, e aí rapidamente a gente vai encher isso aqui com mais ou menos aí, pelo menos, 10 kg por bloco aí de... De vapor Até lá eu consigo já setar uma temperatura aqui que eu vou conseguir manter esse troço aqui aberto ou fechar, ó, mais um item chegou, tem que dar logo os itens de uma vez né, oh meu Deus, bora Só coisa comum, dispensar, acelerar, agora que eu vi tá, tava lento o jogo, isso garoto, constrói aí Então, aí a parte agora do resfriador aquático né, vamos já meter um resfriadorzão aqui, antes que eu esqueça, já tava trazendo as coisas pra cá, enquanto eles vão fazendo essas outras coisas né Nióbio Certo? A parte que ele vai... Vamos ver aqui, deixa eu colocar um sensor aqui, sensor térmico Aqui Automação... Acho que a princípio... Acho que um só não dá conta viu, acho que um só não dá conta não, vou tirar uma foto aqui já, ó, já bota outro aqui já Vou conectar aqui um no outro, e isso aqui vai entrar por aqui, agora que eu posso fazer por baixo né, a saída vem pra cá, saída vem pra cá Esse cano passa direto por aqui, e esse cano passa direto por aqui, e aí ele tem que encaixar ali atrás né Deixa eu... Deixa eu dar só um clears aqui, bom, na verdade não precisa né, eu posso usar esse cano aqui depois ó Então deixa só dessa maneira mesmo, aí agora é só conectar aqui ó Deshabilitaram a saída, ah deshabilitaram ó, tá vendo ela ficar fechadinha Vamos ver, aí boa Diz que o povo gosta O povo gosta da maldade E aí depois essa água Vem pra cá Aqui vai uma ponte E aqui vai outra ponte E vai outra ponte Aqui e outra aqui Cartinho A temperatura da água 98.1 Tá no limite, limite, limite Tá vendo aqui ó É isso que eu falo pra vocês, é isso que a galera não entende O cara aqui ó, o reservatório de líquido, ele não tá trocando temperatura Você pode ver ó, ele não muda a temperatura, ele tá a 45 graus ó Se eu olhar no detalhe aqui ó, você vai ver que a temperatura dele não muda ó Tá travado a 45 graus, porque ele tá no vácuo Só que não é ele a questão A questão é o que está dentro dele Esse é o problema Deixa só o jogo carregar aqui, vocês vão entender melhor Certo? O que está dentro dele? Olha isso Ó a troca de temperatura aqui, já tá a 98 graus Essa água tá entrando a 97 ó Só que a temperatura aqui ó Tá vendo ó, tá tendo troca de temperatura Pode ver que a água tá entrando a 97 ponto Essa água aqui, ah é que a água que vem lá do vapor lá em cima Essa água aqui ó, ela não tá chegando nessa temperatura Ela tá chegando aqui a 97 ponto 3 ó Certo? O que que explica? Ela tá lá dentro a 98 ponto 1 Ela tá trocando temperatura Deixa eu encher esses dois reservatórios Que aí eu estouro os dois de uma vez Trazer pra cá já o super resfriante Pior que ele tá lá em cima né Ele tá aqui ó, o que que falta pra eu fazer mais super resfriante? Falta ouro Mas eu tenho uma quantidade razoável aqui né Eu usei essa bomba aqui pra dar um Pra tirar um pouco daqui Dá pra tirar mais um pouco Vou desconectar aqui Conectar aqui E aqui Calma, 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 calma Certo? Ele vai descer por aqui Vai vir pra cá Quando chegar aqui Eu quero que ele continue passando direto E esse cano vai descer Material errado E esse cano vai descer Diretão Acho que não tem o material pra fazer isso tudo Vou descer mais um pouquinho aqui Aí quando chegar aqui Dá pra entrar por aqui né Vem pra cá E vem pra cá E aqui eu desconecto a bomba E conecto ele Pra eu colocar esse super resfriante No sistema De resfriamento Certo? Só falta a ponte Deixa eu só ver aqui Eu preciso Só ver uma quantidade aqui Eu não quero tirar todo o super resfriante daqui né Não precisa também Deixa eu ver Eu acho que isso é o suficiente Dá um clears aqui Se faltar a gente pluga de novo tá Porque senão eu vou tirar todo o super resfriante de lá Aqui vai uma ponte Depois é só plugar aqui Aqui ó Cinco toneladas de água 98.3 Vai subir É porque é água né Água vocês estão ligados né É calor específico altíssimo né Já já só Pra 98.4 Olha lá 98.4 É lento Mas tá acontecendo Tem troca de temperatura aqui tá Não é porque tá no vácuo Como é que você evita essa troca de temperatura É... Do chão Com o resfriador aquático Com o resfriador aquático não Com o reservatório de lê Como é que você evita essa troca Esse bloco aqui tem que tá no vácuo Tá Então você troca esse bloco aqui Por um bloco permeável ao ar Ou por um bloco de malha Tá Aí não vai ter troca de temperatura Entre o chão E o líquido que tá dentro Do... Do reservatório Será que vale a pena eu colocar aqui Um pouco mais de... De pressão de vapor Porque essas turbinas aqui Cada uma vai puxar 2kg né 2, 4, 6, 8, 10 Vai puxar 20kg De uma vez E eu vou ter 20kg por bloco Não vou ter... Não preciso de mais Preciso de mais Vou dobrar isso aqui Vou dobrar isso aqui Ó a temperatura desse... Desses blocos aqui em cima Vocês lembram que tava... Praticamente igual a essa aqui Tava praticamente igual a essa aqui 1.497 Agora essa aqui já tá 1.162 e baixando Tentando baixar na verdade né Ela tá subindo porque ela tá trocando com blocos Que tão com a temperatura mais alta né Olha que legal Aqui tá 1.251 E aqui na ponta praticamente não tá tendo troca Que estranho O lado de cá esfriou primeiro Não sei porquê O lado de cá esfriou primeiro Beleza já tão descendo construindo aqui Todo o encanamento do super resfriante Dentro do... Dentro do reservatório de líquido Se acontece a mudança de... De estado Se não me falha a memória Não acontece nada Tá? Vai aquecer ali Vai ficar tipo... A água fica ali a 500 graus Entendeu? Mas ela não muda pra vapor Ela vai mudar pra vapor Quando a gente tentar tirar essa água daqui de dentro Seja por canos Né? Seja colocando um cano aqui Aí vai sair quebrando Certo? Ou seja somente Desconstruindo o reservatório Quando desconstruir o reservatório Automaticamente já explode A bomba de vapor E eu ainda preciso ir lá Em queimagem né Resolver um probleminha lá Mas deixa eu resolver primeiro Esse problema de energia aqui Essas turbininhas aqui Vão quebrar um galho Preciso trazer nafta pra cá né Pra resfriar essas turbinas Fazer algumas garrafas de nafta Aqui ó Dá pra fazer dessa forma Como é que tá a temperatura aqui? Tá? 166 Tá? Dá pra fazer assim ó Aí eu coloco aqui um esvaziador Nossa ainda tem água pra caramba aqui ó Nem mexeu praticamente Calma aí que tá vindo mais um reservatório Isso Esse aqui ficou com 4,646 Os dois aqui ficaram com 5 toneladas Ó tá vendo aqui? A água já ficou a 100 graus Ela pode chegar a 1000 graus aqui dentro Ela vai continuar sendo água Ó a temperatura já do chão aqui ó 999 Toda hora que eu olho A temperatura tá subindo Porque não faz muito sentido tá? O jogo tá me trolando aqui Toda hora que eu tô olhando aqui A temperatura tá subindo Mas quando eu Fico um tempo sem olhar E eu venho Põe o mouse em cima A temperatura diminuiu Ó aqui no canto já baixou também ó É agora tá baixando aqui ó O jogo tá só me trolando Só tá falando Ele tá falando Vou fazer o contrário Que é pra ele passar vergonha Bom todo o cano de descida Do super resfriante tá pronto Bichão tá Eita o vulcão Tinha esquecido Volta em 20 ciclos Pera aí Eu tenho que tomar cuidado Com esse vulcão aqui Que não vai ser tão simples assim não 700 graus Qualquer lugar que eu abrir aqui Eu vou ter problema Nem a náfeta vai aguentar Essa temperatura Tem alguma água aqui perto? Tem essa água aqui ó Bom tem o super resfriante aqui né Apesar que agora ele já desceu Só porque eu falei ele desceu Eu vou puxar um pouco dessa água Pra resfriar ali a área do vulcão Porque senão eu não vou conseguir mexer lá Se eu abrir ali vai dar uma zica do cara Mano eu acho que não vai dar não Vou abrir aqui ó Se der zica a gente resolve Desmonta aqui Desmonta aqui Vamos entrar aqui e resolver isso aqui Vamos ver se dá pra resolver nesse episódio aqui Ao mesmo tempo que eu faço essa parte de baixo É... Pra não ficar a água parada no cano Eu já vou cortar aqui o cordão umbilical Corta aqui Certo? Vamos trazer já o super resfriante pra cá Esse super resfriante Ele vai passar direto por aqui E ele vai juntar aqui depois E a gente vê quanto falta de super resfriante Ainda falta cano aqui pra ser construído Deixa eu ver... É, parou aqui ó Parou nessa ponte Boa Vamos explodir? Laboemba? Pera aí Despluga aqui E despluga aqui Deixa eu desplugar aqui as turbinas também Pra não entrar água no sistema Pronto Usar a cabeça, né? Aqui eu vou colocar pra pegar nafta pra mim Bom, se eu colocar uma bomba Pra puxar a nafta Eu consigo ir tirando É... Quanto eu quiser, né? De nafta, né? Mas eu acho que aqui vai me... Me resolver Eu vou trazer 200kg de nafta Ele vai jogar aqui Aí eu posso secar Tá vendo? Aqui eu pego exatamente a quantidade de nafta Que eu preciso pra não... Que eu posso secar, né? Porque senão junta mais de 140kg de nafta E aí já era Vou dar pra construir logo esse cano aqui Ó Aí eu posso simplesmente fazer isso aqui agora Escorreu pra um lado só, né? O que é normal, né? Tem que escorrer pro lado esquerdo mesmo Como a quantidade é baixa aqui Será que eu não tenho um garrafão de nafta, não? Acho que eu tenho um garrafão já Aqui, ó Tem um garrafão de 900kg Eu acho que é um pouco demais É um pouco demais Eu queria uns 300kg só Muita coisa Desceu o super-resfriante? Aí, desceu Estourar esse vapor aqui, hein? Vamos lá Botar aqui pra desconstruir tudo de uma vez E tome Vem ajudar, vem ajudar, vem ajudar Beleza E ó Toda vez que eu ponho o mouse em cima Tá subindo a temperatura mesmo O jogo tá me trolando Tá me trolando hard O jogo Filha da mãe Essa água aqui já está a 101.5 Essa daqui tá a 99 Essa aqui tá a 99.2 101.6 É, eu posso deixar aqui E deixar naturalmente aí Ela explodir Ó, o super-resfriante chegou Chegou, não era certo Agora aqui eu tenho que pegar as garrafas Uma garrafa de nafta Vou mover Pra cá Peraí, deixa eu secar mais um pouco Que aí eu posso Ó, 92 quilos de nafta Secar assim, ó Que aí eu pego umas garrafas maiores Eu ponho entre cada duas turbinas A energia não tá chegando aqui ainda, né? Eu tenho que conectar aqui, ó Tecnicamente Aqui já pode Abrir, né? Acho que sim Tem um pouco de material quente aqui do lado Que vai me atrapalhar um pouco Mas aqui eu posso simplesmente fechar assim, ó Ah, não, não posso, ó Tá aberto aqui ainda Faltou a nafta daqui, ó A pauzinha aqui 30 quilos de nafta Pode mover pra cá Que aqui eu posso entrar por aqui Pra trabalhar ali, né? E aí esse cabo aqui De alta potência A gente pluga pra cá Vai plugar nesse aqui Acho que eu consigo pôr um bloco aqui Bom, só pra não arriscar, tá? Entrar agora o material aqui Que eu não tenho certeza Se eu posso fazer Dar essa arriscada Vou colocar o bloco aqui Acho que por enquanto tá bom de nafta Ó, aqui tem Eita, 500 e pouco Ô, louco Vou mover esse aqui pra cá Entre duas turbinas aqui, né? Como é que ficou aqui isso aqui? É, falta esse cano Aí aqui vai dividir Acho que aqui vai pegar as três, na verdade, né? Ó, aqui tem bastante nafta Alguém estoura aqui essa garrafa Por gentileza Que eu quero ver até onde ela vai Acabou acumulando demais Tem mais uma de 500 e pouco Caramba É, pegou duas aqui, tá bom Aí tem mais essa de 500 e pouco É, se eu pôr aqui Talvez se eu pôr aqui Eu consigo pegar as três turbinas Se eu pôr aqui, ó Que é praticamente a mesma coisa, né? Ó lá, explodiu, ó Como o super resfriador já tá aqui Certo Ih, rapaz, parece que o dono do mod consertou a turbina Ó lá, tá marcando 425 agora E ela... Ih, o dono do mod consertou Ele colocou... Lembra que a turbina tava gerando 850? Consertou Temperatura Ok Super resfriante Vocês que constroem ali Pra gente continuar a passagem aqui na coisa, né? 8 kg por bloco Calma que ainda tem Um pouquinho aqui Ó, o super resfriante continua vindo Ele vai dar o giro aqui E aí eu preciso fazer agora Os ajustes, né? Corta esse aqui Esse aqui pro lugar aqui Esse aqui pro lugar aqui Vai faltar ainda o super resfriante Aí aqui Toda vez que o super resfriante estiver Abaixo de... Na verdade, acima 80 graus? É uma boa temperatura Acima de 80 graus Ele liga Aqui e aqui Deixa eu acelerar aqui A junção aqui Ah, eles não alcançam aqui Droga Tinha visto que tava faltando ali O pós de bombeiro Aqui, ó Deixou Esvaziar isso aqui também Quero ver até onde vai essa nave Boa É, não tão boa, né? Porque a turbina aqui Mas pegou nas duas, ó Isso que importa O único problema é que essa aqui Ficou inundada Será que eu consigo secar ela? Deixa eu ver Por enquanto tá tudo indo bem Pronto Ó, certinho Era o que eu precisava Aí vamos mover Essa náfeta pra cá Pra pegar as duas Aí, garoto Plug aqui Como é que ficou aqui? Faltou ainda uma quantidade aí Vamos ver Deixa eu ver Dá pra ver quanto falta, né? Tamo falando aqui de 45, pelo menos 50, né? Porque tem ali ainda a parte de baixo Que dá o giro É Uns 50 blocos Tá faltando de super resfriante Só plugar aqui, ó Eu acho que deve tá bom já Tá bom Que for a mais É Que for a mais Eu tiro do cano Eu seco o cano Deixa eu ver se deu bom aqui o vulcão É, dá pra pelo menos entrar agora Baixou pra 500 graus aqui É que o problema disso aqui É que ele tá derretendo os fios aqui Que são de chumbo, né? Deixa eu mudar aqui pra tungstênio Pronto Certo? Vamos entrar aqui agora Limpar esse cobre Bateria de nióbio Alto coletor de nióbio E o super resfriador até quebrou Tupido de gás ácido Que era petróleo aqui, né? Do giro aqui Muito bom, hein? Vamos lá embaixo Lá embaixo é o quente pelando Aí aqui Como é que eu vou controlar agora? Tá vendo que já esfriou tudo, ó Já tá a cento e poucos graus já Certo? Aqui no canto É que eu preciso colocar umas placas de condução, né? Pra ajudar Mas como eu ainda não tenho metal suficiente 20 toneladas de cobre Eu tenho bastante ferro aqui, né? Vou pegar esse ferro aqui Dar uma conduzida nessa temperatura pra cima aqui Estoureu mais uma garrafa, ó Mais duas garrafas, ó O vaporzão, ó Certo? E as próximas são essas duas aqui Deixa eu ver se já chegou Tá chegando agora o super resfriante, ó Vamos ver até onde vai o encaixe aqui Que a gente já põe esse troço pra funcionar Ainda tá a menos 50 ainda Vamos ver aqui Aí o outro A outra nafta Vamos ver Pra essa aqui Essa nafta aqui eu já posso esvaziar Vê como é que ficou aqui Travou, ó Tá vendo? Esse super resfriante aqui, ó Esse super resfriante aqui eu tenho que limpar Pode desconectar aqui Isso Volta lá pra trás Isso, garoto Não enche saca aqui, não E aí aqui a gente Desfaz tudo que tinha sido feito, né? Então eu posso plugar isso aqui de volta Pera aí Isso aqui desconecta Aqui 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 você vê como o PLEAR 0 Uma ferramenta necessária no jogo Vanilla, né? E esse plug aqui E eu abro isso aqui de volta Certo? Estouro essa garrafa Move essa da outra pra cá E eu ainda preciso limpar mais um pouquinho Vamos lá Que temperatura que a gente vai colocar aqui? A princípio eu vou pôr 200, tá? Se tiver acima de 200 Ele abre as portas, ó Então, pimba Ué Ah, tá ligado aqui Agora é só desmontar esse cara Nossa, essas duas garrafas aqui ainda estão aqui Ó, vai fechar Pimba Sobe a temperatura É isso que eu quero, ó Nossa, mas já subiu pra 300 e pouco na hora É muito rápido Mas tem muito calor aqui embaixo Mas muito calor Deixa eu estourar essas duas garrafas aqui na mão Essa e essa Isso Ó lá Fechou a água Já vira vapor na hora Pode esvaziar essa aqui também Traz mais uma pra cá Caramba, essa aqui tem 91 Se eu mover ela pra cá Ela pega as duas turbinas Pera aí que ainda falta Dar o giro aqui, ó Vamos limpar um pouquinho aqui Esse Esse cano aqui Tem que tomar cuidado onde eu vou limpar esse cano Porque senão vai Vai me zoar Eu vou limpar ele aqui dentro, ó Que aí o super resfriante cai aqui dentro Tá vendo? Tá entupido Aí não dá o giro Tem que tirar umas duas Pera aí Tem que tirar uma Duas Três Tem que tirar pelo menos umas seis bolhas, eu acho Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Aí, tá bom Tá, essas bolhas que estão faltantes aqui Elas vão encaixar aqui de novo Quando o sistema fazer ligar os Aí voltou as turbinas a funcionar Só falta só isso aqui, ó A temperatura tá chegando boa lá em cima, ó Só preciso espalhar mais aqui dentro da temperatura Com Ah, com placas de pressão Eu também posso usar o O A parede de fundo Ela também me ajuda, tá? Conduzir temperatura Se eu usar, tipo, de Obsidiana Ela me ajuda a conduzir temperatura aqui dentro Vou fazer isso Pera aí, mas vamos fazer com O que eu tenho de novidade aqui dos meus materiais Nada, né? Vou fazer Desse aqui que eu ainda não usei Bolinhas de pastel Que bonitinho Renato gosta Ops Bolinha de papel De obsidiana Tá, isso aqui não é apenas decorativo, tá? Isso aqui tem função Térmica também Parece que eu gastei toda Parece que eu gastei tudo já, inclusive Puxar aqui, aqui, ó Eu vou ter mais obsidiana, né? Mas agora não Puxar a escada aqui por dentro Pronto Isso aqui ajuda a conduzir a temperatura, tá? É mais 100 quilos de De material Ou seja, ele comba com o vapor, né? Então o que eu tenho de pressão de vapor aqui dentro Mais o que tem de De parede de fundo É claro que a parede de fundo tem muito menos calor específico Mas contribui pro Pra 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 dissipar, né? A energia A energia térmica dentro da sala A parede de fundo Ah, entendi o que aconteceu Congelou a nafta Congelou a nafta Essa garrafinha aqui de super resfriante Tá com 70 quilos Eu vou trazer ela pra cá, ó Porque ela não congela Tinha esquecido desse detalhezinho Depois vai regular, tá? Aqui a temperatura É que aqui, ó Ainda tá Menos 33, ó Ainda Bom, mas um pouquinho Já resolve, né? Porque a nafta Ah, não Aqui ainda tá Menos 170 É porque a nafta Ela congela Quase na temperatura do petróleo Essa nafta aqui Ainda tá resistindo, ó Será que dá pra confiar e manter? Ainda tá passando muito gelado É que se eu jogar outro líquido aqui Eu vou ter problema com a nafta, né? Que já tá congelado Tá vendo os bloquinhos de nafta aqui, ó? É que essa porcaria aqui, ó Ele não tem Capacidade de De lidar com Com essa transferência térmica aqui Que eu preciso aqui Ele é muito ruim É muito lento, né? A palavra é essa Ele é muito lento Eu vou confiar nesse aqui, tá? Pra esquentar esse Esse super esfriante de volta Só que essa nafta aqui Ela não volta mais Ela ficou no vácuo agora Eu vou abrir aqui, ó Só se vive uma vez Vou abrir aqui Deixa entrar outro Outro gás aqui dentro Aqui eu já garanti, né? Não passa nada aqui Tudo que tinha quente aqui dentro Aqui eu já removi Né? Só ficou as escadas quentes Mas é pouca coisa Olha lá, ó Vai explodir a bomba Isso E aí chegando aqui embaixo O que vai acontecer? Vai trocar a temperatura Peraí Só tem um problema E se cair aqui nessa na... Bom, ela tá trocando temperatura O tempo inteiro ali, né? Então acho que não tem problema, não Isso Quando ele chegar aqui Ele começa a esfriar Ele vai encostar no... No super esfriante que tá passando E aí ele vai ajudar a esquentar Esse super esfriante de novo E por consequência Vai me ajudar a esquentar Essa nafta que ficou no chão Deixa eu explodir essa aqui Que faltou Caramba, essa nafta aqui resistiu, hein? Tá resistindo Bravamente Bom, o vapor aqui dentro Ficou 23 quilos Eu falei 12, né? Quando era com 2 Com 4 Eu falei... Seria 24 No final das contas Ficou 23.6 É, até que eu não errei tanto Beleza, já tá menos 15 já Menos 22 Tem alguma coisa aqui Que ainda congela Ainda tem, ainda tem coisa Que congela nafta Nossa, menos 150 Ainda tem aqui Super esfriante Aqui, ó Fez um pouco de gás ácido aqui Ó, beleza Show de bola Aqui as 5 turbinas Já estão trabalhando Essas turbinas aqui Vão trabalhar incessante, tá? Essas 10 aqui Por enquanto Elas vão trabalhar sem parar Porque elas vão me ajudar A economizar petróleo lá Então deve ter sido Isso que aconteceu, gente Agora eu me toquei O que aconteceu O dono do mod Ele consertou A turbina Não tá gerando a metade Por isso que quando eu voltei A gravar Deu problema energético Aqui nessa base Foi porque as turbinas Deixaram de gerar O que tava gerando antes Agora fez sentido, pô Ó, começou a derreter já A nafta que tava no chão Só falta essa aqui agora Toma, quero ver Tudo verdinho Tudo verdinho Temperatura do vapor Ainda tá chegando muito quente, né? Vamos colocar 170 Tá chegando muito quente Tá chegando 80 graus Acima do esperado Só falta essa E chegou mais um item Na impressora Tome Esplêndido pra fechar o episódio, hein? Olha, decente Tá bom Vou reclamar? Não vou reclamar Essa nafta aqui Já tá quase liquefazendo Espero que quando ela liquefazer Ela não zoe a turbina aqui, né? Aê Agora sim, pô Agora a gente tá falando Agora tá É redondinho Perfeito A temperatura aqui ainda tá Bem frio ainda O super resfriante Eu coloquei 80 graus aqui, né? Então só quando ficar acima de 80 graus Que eles vão ligar Como eu coloquei Dois super resfriadores E cada um é 14 Seriam 28 graus, né? Que diminui a temperatura Se eu pegar, vai, 95 graus Como temperatura limite E tirar 28 Eu posso pôr 67 Que aí quando tiver problema Os dois vão ligar 67 graus Nos dois Porque aí quando ligar O primeiro, o segundo Vai ligar também Porque aí não fica ligando Um e o outro não liga Né? Aí usa os dois ao mesmo tempo Coisa linda, hein? Coisa linda Estamos produzindo aqui 4K e 200, né? Incessante Utilizando a temperatura do vapor Deixa eu só ver Eu deveria ter energizado, né? As portas Deveria não Eu tenho que energizar as portas Pior que eu puxei Peraí Resolver isso aqui Tira esse fio aqui São Uma, duas, três Peraí Daqui até aqui Deu 44 São 22 portas 2640 watts 22 portas Aí me quebrou Alguma porta vai ficar sem funcionar Se eu colocar um grande Um transformador grande vai dar ruim Alguma das portas vai fechar mais devagar Colocar aqui, ó Dois transformadorzinho É, o ideal aqui é Bom Tem termita vai termita, né? Esse cabo Pluga aqui E este cabo Pluga aqui Tá? Eles só vão fornecer 2K, tá? Então é impossível o cabo quebrar Acelera aqui pra mim por gentileza Porque aí eu faço essa troca mais rápida De abrir e fechar as portas, né? Porque aí como as portas estão demorando pra abrir Aí também eu roubo mais temperatura lá de baixo Já já isso aqui começa tudo a virar pedra, tá? Virar bloco de rocha ígnea Como tá super pressurizado aqui embaixo o magma Tem muito calor aqui Mas muito, muito, muito calor Isso resolve meu problema energético, tá? Pelo menos por um bom tempo aí Tá resolvido Pronto Agora Chegou a energia Vamos ver Eu acho que são as últimas portas Que vão abrir e fechar mais lento Porque elas vão ficar sem energia, né? Não vai ter energia o suficiente pra elas Eu preciso começar a trocar O cabo de alta potência aqui, ó Eu preciso encontrar onde é que estão os cabos de 10K Pra começar essa troca Porque já a minha energia potencial já chegou a 54, ó Já nem o cabo potente já não tá dando mais conta 54 já chegou a potencial Mas ela não bate isso, né? Potencial é somando tudo que tem ligado aqui, ó São esses aqui, ó Que estão dando problemas, que estão dentro da base Bom, aparentemente nenhum tá quebrando Então tá bom Ó, fechou Ó a velocidade, tá vendo? Algumas portas não... Mas já ajuda bastante Da maneira que ficou De colocar esses dois caras aqui pra trabalhar aqui dentro Já resolve um problemão Tanto é que o vapor agora tá chegando lá em cima 260 Abaixou um pouco Tende a baixar mais, tá? Tende a baixar mais Tô perdendo pouca coisa aqui de... De temperatura nessa brincadeira E é isso Tá pronto Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Tá resolvido o problema energético aí Pelo menos por um bom tempo A gente se vê lá Valeu Falou Tende a baixar mais Tende a baixar mais